Muito bem amigos, muito bom dia para você que acompanha o nosso canal, estamos mais uma vez aqui na ponte Demócrito Rocha na cidade de Iguatu, mostrando aqui novamente o nível das águas do rio Jaguaribe, águas que descem aqui sentido a sul de Orois, devido ao acúmulo de chuvas nessa semana aí na região de Jucais, de Cariújo, temos aqui bastante água no rio hoje, nessa manhã de quarta-feira, quinta-feira, perdão de quinta-feira, 25 de março 2021 estamos aqui mostrando para você o nível da água do rio Jaguaribe rumo ao Orois, você vê aqui que a escala aqui do nível está aqui bem aproximadamente o número 9 já quase beirando 9 e a probabilidade é que haja aí realmente um aumento ainda mais nessas águas que descem rumo à cidade de Orois águas que deságuam aí no sul de Orois está precisando tomar uma recarga positiva legal você acompanha aqui comigo nesta manhã de quinta-feira mais uma vez na cidade de Iguatul e na ponte Demócrito Rocha olha só que maravilha muita água descendo devido à quantidade de chuvas que houve aí no decorrer da semana você acompanha comigo aqui a notícia compartilha aí o nosso vídeo aí, curte aí ajuda o nosso canal aí a levantar inscritos e a gente continua divulgando aqui as imagens para você ficar ligado no que acontece na região centro-sul do Ceará em relação às chuvas de março está aí a cidade de Iguatul o céu está bonito nasce aqui uma esperança de que haja aí mais águas para o sul de Orois até o friozinho do inverno a gente que depende aqui das águas do Orois fica aí na expectativa de mais chuva você vê aqui mais uma vez mostrando ali está aí no número nove quase chegando no número nove aumentou bastante graças a Deus a gente vai dar uma volta ali para mostrar mais um pouquinho está realmente você vê aqui a largura do rio vou dar aqui um zoom para você ver lá na frente que as águas realmente subiram bastante você vê que está aqui em toda largura aqui no rio bem largo né as águas descendo aqui pelo sul de Orois vou tentar dar uma voltinha para o outro lado e mostrar aqui o sentido ao contrário do rio para você ter a noção aqui é o que eu te falei aqui no outro lado do rio as águas aqui que vem descendo aqui que vem Chucás Cariú você vê aqui que realmente aumentou bastante o nível das águas aqui você vê a cerquinha aqui que ontem não tinha essa água aqui já cobriu aqui bastante graças a Deus está descendo água graças a Deus